Olá gente, estou no trabalho. Estamos fazendo o muro do cemitério novo da nossa cidade. Bem grande. Mas o meu objetivo aqui, gente, é achar uma semente. Aproveitei que o pessoal saiu no meio dia, né? Tem uma lei aí dos pedreiros que acabou banhou. Então eu estou na saga, aqui sou eu, para ver se eu acho uma semente. Vamos lá ver se nós achamos essa semente. Essa semente é medicinal, é muito conhecida. E eu estou à procura de uma. Quando eu achar, eu vou mostrar para vocês. Olha, eu achei uma. Eu não sei se vocês vão reparar, ela está aterrada aqui no barro. Deixa eu tirar ela aqui. Ficou o cantinho dela no barro. Então, a nossa missão foi, tivemos êxito, olha aí. Conhecida e famosa, olho de boi. Essa semente aqui, ela é uma semente que tem grandes propriedades medicinais. E vamos levar para casa. Vamos tentar cultivar essa semente. Eu creio que aqui deve ter muitas delas. Só que eu não tenho tempo para buscar. E como hoje, eu voltando a falar, eu estou com uma espécie de vigia até as 5 horas, até o vigia chegar. E eu me lembrei da semente, porque os meus companheiros de trabalho já tinham achado ela. E aqui está ela. A famosíssima olho de boi. Vou voltar com vocês em outro vídeo. Mais detalhada e higienizada a semente. Ok?